E a primeira onda de frio deste inverno vai atingir as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Na região Sul, a passagem de uma frente fria e uma forte massa de ar polar vão provocar frio, ventos fortes e geada a partir do final desta sexta-feira. Segundo o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, os estados mais afetados serão o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o Sul do Paraná. Nas regiões de Serra, as temperaturas podem chegar a menos 5 graus. Em Porto Alegre, a mínima prevista no domingo é de 2 graus, em Curitiba, 3. Em São Paulo, a temperatura mínima deve chegar aos 10 graus na segunda-feira e em Cuiabá, 16. A primeira onda de frio deste ano deve durar até a próxima terça-feira.